Aí olha que vídeo simplesmente espetacular, presta atenção nessa ave aqui que parece um tipo de socó. Ela vai lá, pega um pãozinho, você pensa, ela vai comer o pãozinho, né? Só que não, ela joga na água e usa ele como isca pra conseguir pegar peixinhos. Não tá acreditando? Fica prestando atenção, ela vai colocando e tirando o pãozinho da água pra atrair os peixinhos que ela quer, do tamanho que ela quer, e depois captura eles e se alimenta. É simplesmente um registro espetacular, man, incrível. E bom, esse registro não é inédito, não é único, não é a primeira vez que a gente vê isso na história. Esses animais são conhecidos por fazer isso, só que é raro. Como eu falei, esse bicho aqui provavelmente é um tipo de socó. Aqui no Brasil a gente tem várias espécies, tem um socó grande, tem um socó mirim e tem outras garças que conseguem fazer isso com insetos. E o fato é que esses bichos são pescadores excepcionais, muito melhores do que a gente, por exemplo. E esses animais em si são da família Ardeide, que engloba aí os socóis, as garças e algumas outras aves também pescadoras. E a grande maioria desses animais tem a estratégia de ficar na beira da água, quietinho, imóvel, só esperando um peixe desavisado se aproximar. Só que o mais louco é que alguns indivíduos aprendem a pescar dessa forma aqui, observando geralmente pessoas jogando pedaço de pão em lagos. Ou seja, os animais que se comportam dessa forma vivem em lagos habitados ali em volta por pessoas. E mano, isso é muito maneiro, porque muita gente acha que as aves são extremamente burras. Mas não é assim, existem realmente algumas aves que não são muito inteligentes e outras que conseguem aprender truques extremamente difíceis, como esse bicho aqui. Então isso quer dizer que essa ave com certeza fez isso conscientemente. Pegou o pedacinho de pão, colocou na água, atraiu os peixes e escolheu o peixe que queria para comer. Simples assim. E é por coisas assim que a gente vê que observar a natureza, os animais e tudo que cerca ela é uma coisa espetacular, porque a gente é sempre surpreendido com uma coisa que não imagina. E assim ficou pronto.